beleza galera olha só que tivemos aqui pra fazer e fiquei de filmar porque não filmar porque filmar porque não filmar resolvi filmá lo ou é de coração pra vocês que assiste o canal aí pra vocês verem aí essa execução que é uma macera uma pá de baseira galera lá rotaciona aqui é rotacionando mexendo aí uma uma batedeira grande industrial o que acontece o rapaz trouxe aqui ó os pedaços de tubo de inox é um tubinho que é esse aqui ó aqui ó esse é o tubo esse aqui é o tubo tal de inox pedacinho só de cano cara pesquisou lá no ferro velho achou esse aqui olha que legal né é difícil achar material no ferro velho ninguém gosta pelo menos eu não gosto de sair atrás caçando material do ferro velho o que acontece ó só bruxou essa ponta aqui pra fazer o o embuchamento ele quer que faz o que que as esse essas buchas que de notas entrar aqui vai entrar esse retentor aqui ó que é 25 milímetros ali entra aqui ó a pressão que tal pressãozinho assim até meio o excessivo eu tô achando mas vou deixar assim porque vai que ele quer bem apertadinho mesmo né então é qualquer coisa pode dar um passinho pra ele se quiser deixar com mais forma então fez o empuxamento aqui aqui e nessa outra ponta aqui também ó tá vendo ó inox aqui dá uma polidinha ficou bom ó ficou bom não ficou era assim era assim ficou assim tá vendo ó antes e depois eu vou mostrar pra vocês como fazer esse embuchamento aqui tá ó a peça como é que ela não é uniforme né completamente torto mas o ponto de centro aqui também o ponto de centro aqui então vou ensinar vocês aqui a fixar tá e apesar desse comprimento e essa torção interna aqui a vibração pode ser controlada pela rpm do turno então bora lá vamos fazer é nós juntos em é só então nós pegamos a pressa prendemos nesse ponto aqui de giro ó nesse ponto e vamos colocar o contraponto aqui dá um passinho aqui ó vou colocar em cima da puxa pois a puxa já tá pulida né o barbador tem que ser sempre bem lubrificado uma rotação baixa ajuda a diminuir a vibração nesse caso aqui ó tem que ter uma rotação mediana de uns 800 rtm para poder não dá vibração falou bom para na semana E aí as duas buchas já cortei uma vez aqui ó então não tem acabamento aqui eu vou pegar outro tornei ali vamos lá não acaba mentindo essa ponta aqui ó pela frente você consegue ver né o e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vamos pra lá novamente o pessoal aqui ó tem ó 23.5 décimos da giradinha para ver a uniformidade vinte e dois pontos dois e meio quase três então se ele tem uma ovalização de dois décimos um décimo e meio dá 55 agora então deixa um meio ó tá entre três e cinco e meio então vou deixar com quatro quatro e meio mais ou menos que o aqui é ferro fundido então um décimo nessa avaliação no diâmetro consigo fazer extrusão no cano ele entra estrusando vai encravando aqui na própria peça e também ele entra uniformizando o cano conforme a gente deixa aqui vamos deixar com 22.4 né e aí 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 o que é legal fazer aqui ó primeiro veja o comprimento ela aqui ó tá dando comprimento mais ou menos de 17 milímetros 17 milímetros vai tá aqui certo eu sei que esse 17 tem cortar a peça como ela vai ficar flambando aqui a peça aqui a ficar fora você não dá para encortar aqui por mais que ela fique também não é não é garantia de que ele vai ter um bom a segurança então vou cortar com a fichadeirinha depois aqui tá vendo vamos dar só uma direcionada para dar uma direcionada na entrada do da peça então dou a rebaixadinha aqui de mais um décimo aqui ó e aí eu vim com a peça aqui ó ela já dá uma direcionada ó tá vendo e eu vou bater ela ali só que por medida de segurança não vou bater aqui não porque a placa não aguenta não que vai deformar o rolamento lá dentro da do cabeçote fixo porque aqui aqui é um torno que nem já disse em outros vídeos aí que esse cabeçote aqui do torno fixo tem rolamentos aí muito bem ajustado ali a pressão que você dá aqui uma marretaça daqui pode ter certeza não vai danificar o o rolamento lá só que eu vou fazer não vou bater aqui devido a peça a estrutura dela essa curva aqui ó vai tirar alinhamento vai entortar pode quebrar também então por meio de segurança vou retirar aqui prender numa morsa e das pancadinha para depois cortar que a lixadeirinha a peça solta bom e qual que é o ponto maior firmeza aqui né a pessoa agora vamos bater aqui ó para entrar lá e agora levamos para o torno novamente para poder dar um fazer um diazinho aqui ó vou fazer um guia nessa uma marquinha aqui para mim direcionar o corte lixadeira o pessoal aqui ó tá com 17 milímetros né então vou fazer o que deixa com 18 por exemplo ó 18 de comprimento aqui ó tá mais ou menos aqui certo eu solto aqui a placa mesmo o contraponto só uma marquinha e agora eu faço um cortezinho aí pessoal para proteção do barramento e peguei essa uma chapinha de madeira e posiciona aí para não acertar o a área prismática do torneio né é tão aí coquete de barramento e dá para fazer a surgida E aí E aí E aí E aí O pessoal deu uma passeada aqui para chegar próximo do encosto que já tinha aqui. E agora deu um passeio em cima para poder chegar na medida. Vamos encontrar. 25 fica 5. Vou arrancar mais 2 décimas. 2 décimas. Vamos lá. Aqui está o retentor, olha. O retentor vai aqui. Tem que tentar sempre um pouquinho de pressão para poder vazar o óleo de gato. Pode dar o rolamento aqui. Aí pessoal, aí acabou a peça. Acabou. As duas estão já empuxadas. E prontas para poder receber os rolamentos e ser instaladas na batedeira de novo. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal aí para acompanhar nós. Falou? Até o próximo vídeo. E um abraço. E aí, caralhinha. E aí, caralhinha. Olha lá, olha aí. Arroma o cabelo, arroma o cabelo. Beleza, galera. Aí, cabelo. É nóis. Temos um público alto hoje aqui. Olha o público. Logística e mais, Luiz. Luiz Quilher. Fez pedágio e dois presídios. Tá com vergonha de falar. Não vou passar esse não. Pode ficar tranquilo. E aí, caralhinha de falar com amor, né? Olha os caras aqui no mercado. Porque a gente não sabe nem o que é isso. O mercado não sabe nem o que é amor, né? Gente, nem gostaria. Gente, é hoje.